Pessoal, estamos filmando a rotina de Rolândia nesse sábado E essa moça aqui me chamou pelo nome Você me conhece da onde? Eu era de Maracaí e te seguia E você que que é dela? Marido Parabéns E vocês me conhecem então de Maracaí? Agora nós estamos morando aqui Olha, legal, fico feliz Muito obrigado E essa moça? Parabéns, obrigado E aqui nós temos o pessoal da prefeitura Comendo pastel Ó, esse rapaz aqui Esse rapaz aqui Vai testemunhar uma coisa Eu conheço ou não conheço a história do pessoal da prefeitura? Contei os detalhes, né? Até do Alexandre Lanfranque, né? E o Primo Leper, mandei o pro cine? Nossa, todo mundo que passou a ver Ô, seu Hélio Ruiz Hélio Ruiz O Marcos Kim mandou um abraço pra você Marcos Kim mandou um abraço pra você Eu sei, eu assisti E esse aqui também é funcionário, né? Se aposentou, não? Aposentei o ano passado Prazer em vê-los aí Nós temos muitas pessoas aí Companheiros da gente, de trabalho Colega, né? Parceiro Que hoje a gente relembra Da saudade Ah, eu contei agora daquele que pegou A caminhonete do Alexandre Como é que é? Paulinho O Paulinho Paulinho, trabalhador, né? Não parava, né? Grande responsabilidade Pedro Touro Então manda um abraço aí Para os teus colegas antigos Todos responsáveis Manda um abraço aí Aí o pessoal aí Ah, o Paraná O Paraná já foi, né? Já foi Já foi Manda um abraço aí Pessoal aí que alembra do Tonhão por aí, né? Tonhão Conhecido Marcos do Tonhão da prefeitura Aquele abraço A todos vocês Esperamos aí uns dias que A gente se encontre mais por aí Sabe quem gostava de você? Pera Zolo Pera Zolo é demais Pera Zolo é demais É Aê Chegou Já Já louvou a Deus? Tudo Já louvou a Deus na igreja? Ah, graças a Deus Sábado, né? Eu vou indo para casa Vou ter que louvar toda hora E essa barba aí Quando é que vai cair? Tá linda aí, ó Quando é que vai cair essa barba? Cai eu não cair, não Tem que só se cortar De vez em quando cai uns cabelinhos Mas eu cato de ordem Vou dar uma ideia para a tua mulher Cortar enquanto você estiver dormindo, viu? Não, mas você vai cortar enquanto eu estou dormindo Aí como eu vou ficar a sério? Não dá Prazer em ver, Lucido Tudo bem? Tudo bom? Prazer em ver Um abraço aí com o teu corral aí Teus fãs Vamos filmar uma casa abandonada? Agora eu filmo uma casa Um frete Mas vamos então hoje? Não Sem dúvida O povo acha que nós vamos Acho que o povo vai rir bastante de nós dois juntos, hein? Eu vou rir minha cara na internet Você tá pondo minha cara lá? Eu lá, só pondo minha internet Junto com o teu irmão, Zé Gimenez Tchau, obrigado Prazer em vê-lo Tchau Sábado em Rolândia A rotina da cidade Olhem que loja bonita, hein? Olha a outra aqui Moda Mix Do lado aqui eu não posso filmar Que o japonês não deixa Aqui o meu amigo Negrão Esse aqui tem história Tudo bem com você? Ô Negrão, a turma fala que eu e você conhecemos a história de Holanda, é verdade? Verdade Nós gostamos, né? Conheço bastante Você ficou de me chamar pra entrevista Não chamou mais por quê? Acabou o programa? Acabou, acabou Teve uma mudança lá na emissora E terminou Mas nós vamos voltar Qualquer dia desse a gente volta Aí nós vamos lá contar umas histórias Contando muita história Principalmente dessa avenida Olha, eu tenho uma novidade boa pra você Você que gosta de saber das novidades A estrada com pedras irregulares do Caramuru Vai terminar agora, daqui uns dias Que ótimo É, boa notícia, né? É, uma boa notícia A do Ceboleiro, não sei porque eu não fui lá Mas eu quero ir lá ver como é que está Mas é... Tudo que começa um dia termina E o barracão que eu lutei muito aí Da ferroviária Parece que vão dar Vão reformar agora também Eu vivo Sua luta foi muito grande Parabéns pela luta Não, não Eu só dei Eu só entrei com a cobrança, né? Parabéns quem foi atrás, né? Porque eu falava que tinha que ir atrás Que não podia ficar abandonado Um barracão tão importante como aquele, né? E no centro da cidade, né? Importante porque ele é grande, né? E dá pra aproveitar ainda, né? Sem dúvida A prefeitura paga aluguel Um monte de aluguel E pode encaixar muita coisa ali, né? Não E só fazendo um mercadão ali já está bom E a família, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem As criancinhas? Só os netos Tem netinho? Tem algum de cola, não? Como? Tem algum neto de cola, não? Não, não, não Eu estou com uma netinha de cola Eu vejo, eu vejo É muito gostoso Você está babando em cima Ah, eu estava com saudade dele É uma delícia, né? Estava com saudade É uma delícia Ó, manda lembrança pra todos os negrão de Rolândia Pode ser E um abraço pro família Pra quem não sabe O teu sobrenome é Negrão, né? Porque agora pegou mal, hein? Eu mandando a barra pra todos os negrão de Rolândia Família Família Negrão Família, um abraço Um abraço Esse é o Roberto Negrão O pai dele era muito amigo meu O nome dele era Horácio Horácio Negrão O pai Tinha o Horácio E depois tem o Horácio Negrão Filho Que foi meu colega Vereador Nos anos 80, 90 Cidade movimentada, hein? Que dia que é hoje? Estou meio perdido, hein? Eu sei que Deve ser final de mês hoje, né? Sei lá Começo de mês Hoje é dia 29 O rapaz falou ali Aqui do lado também não posso filmar Que o japonês não deixa Tá gostoso o clima Hoje Tá meio frio E ali a pedra O que seria a pedra? Já expliquei nos outros vídeos, né? É onde se reúne Os corretores Os políticos Pescadores E o povo em geral Pra conversar sobre Assuntos diversos, né? Principalmente política, né? Aqui a farmácia nova da cidade G de mais Ali o Fábio Aí, joga Quem sabe faz ao vivo E hoje quanto que é? Hoje está por apenas 10 reais Barato? Barato demais Valendo dois carros Aqueles ali, né? Só ganha quem compra Obrigado, Carlos Barato, né? Está vendendo bastante? Tá Hoje está bom Dá tempo de vir comprar ainda Dá tempo Até duas e meia da tarde Parabéns, hein? E aqui, ó Essa fruta aqui é muito boa Olha aqui, ó Picote Essa fruta aqui é muito gostosa Mas quem tem problema de rim Não pode É Dizem que morrem E o homem tem mel Milho verde Olha só Safra nova agora, né? Safra nova Pimentão Legal, hein? Olha, está animada a cidade Estou gostando de ver, hein? E não é começo de mês hoje, não Hoje é finalzinho de mês Olha, a temperatura está gostosa Oi, tudo bem? Zóia Temperatura está gostosa Não está nem calor Nem frio Está muito bom mesmo Muito, muito Agradeço a Deus Por esse dia maravilhoso E aqui o meu amigo E aqui o meu amigo Dalla Oh, Dalla Canta um pedacinho daquela música Que você gosta tanto Que você gosta tanto Molero Qual, mole? Besta é, né? Besta é Besta é Besta é Como se for Esta noite La última vez Do Roberto, você não sabe nenhuma não, né? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você, e as mesmas emoções sentindo. Obrigado, Dalla. E aqui o Eupídio Mologne. Eupídio, tudo bem? Obrigado, Farid. O Eupídio foi colega, meu virador, nos anos... Fica à vontade, eu já estou indo embora. Foi meu colega virador dos anos 30, né? No tempo da República Velha, do Getúlio? É lógico. Não, fala a verdade. Foi em 80, né? É, nós fomos de 82 a 88, né? República Velha, pode filmar você também? Filma você ou não? Pode, pode. Aí, ó, esse teu amigo também. Fernando, Fernando, sapateiro também. Mas naquele tempo a Câmara era boa, né? Nós tivemos uma Câmara... Doante, né? Excelente. Muito boa, né? Eu acho que foi uma Câmara, não falando, criticando as outras, mas exemplar. Chegamos a doar dinheiro para a Prefeitura, né? Exatamente. As finanças estavam ruins, o Eurides fez uma campanha e nós aderimos, né? Durante um ano, durante um ano, doamos parte do nosso salário para as finanças do município. Com os vereadores muito competentes, né? Vários companheiros que... Os Vaneiro, né? Eu, você, Os Vaneiro, Leonardo, Primo Lep, Matheus, Cotinho, Locatelli. Muito boa, né? Uma equipe que... Esquecemos algum, né? Hum? Esquecemos alguém aí, hein? É. Na época o Cotinho, o Tomazetti, né? É. E também. Mas, como diz assim, foi muito bom, Farina. Farina, você, eu pedi Farina também. Eu dava trabalho para vocês, né? Fala assim, Farina dava trabalho, né? Farina dá trabalho, Farina sempre foi, ó... Mas, pelo bem, né? Não, olha, vou falar a verdade. Quando você faz alguma coisa com tesão, você faz bem feito. Eu sempre quis ser vereador. Exatamente. Pedia a Deus que me deixasse. Deus deixou, o povo também votou. E aí, quando eu entrei lá, nossa, eu procurava caprichar porque eu gostava. Eu adorava, adorava. As coisas certas, né, Farina? Adorava. Você é testemunha que eu levava certo? Certo. Apresentava trabalho, né? Se fosse contra alguma coisa que não era para ser mesmo, né? Era uma câmara bastante... Você também foi atuante, né? Todo mundo lá, né? E com o Lauro Chauve também, uma pessoa muito, né? Nossa, deixou saudade, né? Todos, eu tenho saudade do pessoal. 13 vereadores. 13. Prazer em vê-lo, hein? Muito obrigado. Um abraço, prazer em vê-lo. Olha o homem da propaganda aí. Esse leva a sério, hein? Ele passa mil vezes aqui. Aqui o Boticário. Aqui verdura fresca. Alface, pepulho, couve, salsinha, cebolinha. Aqui a verdura só que é fresca. Só a verdura que é fresca. Pode vir. Colhida hoje. Colhida hoje. Acordou de madrugada, colheu e já trouxe. Tudo de bom. Tá indo bem as vendas? Graças a Deus. Aleluia. Parabéns. E aqui o Rubão. Rubão, vale sorte. E aqui a lotérica hoje está fechada, mas por que será? Essa eu não entendi, hein? Ô, Jureba! Jureba! E aqui o Jureba. Ô, Jureba, já acordou cedo hoje com essa bicicleta, fazendo exercício? Já foi lá no nacional, andou, correu um pouco, como é que é? Ah, temos que cuidar, né, Farina? Esse corpinho aqui que Deus deu pra nós, nós temos que cuidar. E a tardezinha, né, filha da mãe? Aí vai tomar... Ah, não, aí a tarde, nós vamos tomar uma, comer uma costelinha gorda. Todo sábado. Todo sábado a gente faz isso. Fala pra turma que hoje eu vou lá, hein? Opa! Fala assim, leva um quilo de carne e pode chegar. Não, pode ir lá. Leva um quilo de carne e tá bem vindo. Um abraço. Um abraço. Bom final de semana. E aqui, olha só, que movimentação. Hoje está movimentado aqui o centro e a bateria está acabando. Logo, logo eu vou sair do ar. Aí vocês já ficam sabendo que eu vim mais uma vez com o celular com pouca bateria. Eu sou um campeão. Logo, logo estamos saindo do ar. Nosso amigo Falinda aí, blog do Falinda, potência aí do norte do Paraná. É, meu grande amigo Falinda. Obrigado. Obrigado. Obrigado, parabéns aí pelo teu trabalho também. É, vamos que vamos aqui no lado de hoje. Pessoal, a bateria está acabando, hein? Podemos sair do ar a qualquer tempo. Pessoal, está acabando a bateria mesmo, hein? Não estou nem enxergando a tela aqui. Então, eu vou filmando aqui até acabar. E aqui o ônibus, que leva o nome de Rolândia. Cidade cresceu. Não consigo nem atravessar a rua aqui de tanto carro. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Agora vai. Doce Lar Café. E aqui o edifício mais famoso de Rolândia. Mas é famoso porque eu deixei ele famoso. Ninguém falava dele enquanto eu não comecei a destacar. Lingerie. Estamos descendo ali no restaurante Dom Bosco, onde pretendemos comprar uma Marmitex. Como eu faço quase todos os dias. Comprar aqui no Dom Bosco e lá no supermercado Juliana. Restaurante do supermercado Juliana. Eu quero agradecer o atendimento que o pessoal do supermercado e restaurante Juliana fazem comigo. Me tratam muito bem. Toda a equipe me trata com muita educação, simpatia total. E uma comida maravilhosa do restaurante do supermercado Juliana. Eu quero agradecer o atendimento a gente outubra. Eu acredito que está aqui no setor, simpatia total,バcia e trabalha. Pessoal, então vamos encerrando Que chegamos aqui no restaurante Dom Bosco E espero que vocês gostem por algum motivo desse vídeo Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem Inscrevam-se no canal Estamos sempre em busca de novos vídeos Interessantes para vocês hoje aqui Nesse sábado com a rotina da cidade de Volândia Norte do Paraná, lugar onde eu moro, onde eu vivo Lugar que eu amo Um abraço, até a próxima